Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ser Prime. Como ser um cliente Prime, Bradesco? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muito pedido aqui no canal para que eu falasse sobre a conta Prime 2019, como ser um cliente Prime, quais são os benefícios de ser um cliente Prime. Então é sobre esse assunto que nós vamos tratar neste vídeo. Primeiramente, para você ser um cliente Prime, você precisa ter a renda exigida na categoria Prime, R$10.000 para ser cliente Prime, comprovante de residência, onde você reside, e ter aí os documentos pessoais CPFG e ter a pontuação score boa para passar pela análise de crédito e assim poder ser um cliente Prime. Se você já é cliente Bradesco, varejo ou exclusivo, você tem aí uma oportunidade maior de ser Prime desde que você também preencha os requisitos para ser cliente Prime. Investimentos ou a renda, como eu falei, R$10.000 ou mais, tá certo? Você pode virar cliente Prime sendo cliente varejo, sendo cliente exclusivo, através de movimentação financeira. Então, se você tiver um perfil arrojado aí para ser um cliente Prime, você também pode receber o convite pelo próprio Bradesco em ser um cliente Prime. Temos vários casos aqui no canal de pessoas que têm a conta varejo exclusiva, que foi convidada pelo Banco Bradesco para ser cliente Prime, tá? E você aceita ou não essa categoria, uma vez que a taxa e a tarifa da conta é um pouquinho salgada, mas você pode ficar isenta da anuidade, do cartão de crédito e também do pacote de serviços do Bradesco. Vamos ver quais são os benefícios de ser um cliente Prime. Lembrando que o score interno do Bradesco leva muito em conta, tá? Aquele cliente que tem produtos com o banco e movimenta bem a sua conta. Assim, você poderá ter a promoção da conta sendo Prime, tá certo? Vamos ver então os benefícios de ser um cliente Prime. Se você tiver R$50 mil investido, saldo médio R$50 mil, você ganha aí até 12 dias sem juros no cheque especial do Bradesco Prime. A partir de R$75 mil investido aí na conta do Bradesco Prime, você tem 50% de desconto no pacote de serviços do Bradesco Prime. Também com R$75 mil investido, você ganha aí 50% de desconto na anuidade do seu cartão Bradesco Prime Visa Plástico e também do seu cartão Bradesco Prime Elo Grafite, tá ok? E ainda 12 dias sem juros no cheque especial. R$150 mil investido no banco, você fica livre então da mensalidade do pacote de serviços do Bradesco Prime, tá ok? 100% de isenção no seu cartão Visa Platinum Bradesco Prime e também do Elo Grafite Bradesco Prime. E lógico, continua com 12 dias sem juros no cheque especial. Se você gastar R$5 mil por mês no cartão Visa Infinite ou Elo Nanquim, você ganha 50% de desconto na anuidade dos cartões Visa Infinite Prime e Elo Nanquim Prime. Agora, se você gastar R$10 mil em cada cartão, você ganha aí 100% de isenção na anuidade do Visa Infinite ou do Elo Nanquim, ou dos dois, caso você tenha os dois cartões e gaste R$10 mil em cada cartão. E clientes com Bradesco Prime com valores acima de R$1 milhão na conta, aí investido, tem anuidade isenta dos serviços, pacote de serviços e também dos cartões de crédito, ok? E clientes com saldo médio acima de R$1 milhão, tem anuidade isenta 100% dos cartões de crédito do Bradesco Prime. Bem, gente, dentro da categoria do Bradesco Prime, você tem aí as variantes de cartões Gold, Platinum, Visa Infinite, Mastercard Black, The Platinum Car, Elo Nanquim, tá? Então, dentro da categoria Prime, você tem esses cartões aqui. No caso do Bradesco, vou começar com o cartão Gold, não é recomendável, tá? Porque a pontuação é baixa, então, caso você busque um cartão e uma conta como essa, no mínimo aí um cartão Platinum e depois galgar para os cartões das bandeiras. Visa Infinite, Mastercard Black, The Platinum Car do América Express e o Elo Nanquim Diners Club Exclusive. Dentro do Bradesco, os quatro maiores cartões são American Express, The Platinum Car, Mastercard Black Prime, Visa Infinite Prime e Elo Nanquim Diners Club Exclusive, que é o cartão mais top da bandeira Elo, no caso, Prime, tá ok? Alguns cartões Bradesco são múltiplos, no caso, quando você recebe seu cartão de débito, ele só é débito ou ele é débito e crédito Platinum, tá? Vem aí com nível Platinum. No caso aqui, eu tenho esse cartão aqui do Bradesco Prime, o mais novo, que é o Visa Débito Prime, todo preto. Achei bonito esse cartão, tá? E também o antigo, que é esse cartão aqui, débito e crédito, tá? Visa Platinum, dá para vocês verem aqui embaixo da bandeira. Visa Platinum, Prime, tá ok? Esse novo aqui eu recebi somente como débito, tá ok? E aí nós temos os cartões The Platinum Car, Gold Card, Green Card, America Express, Platinum Credit, tá? Dentro do Bradesco Prime eu tenho esses cartões. E aí eu tenho, no caso, o débito Visa Platinum e crédito, o débito só Visa Débito, tá? Aí nós temos o Mastercard Black, Visa Infinite, Elo Nanquim e Elo Nanquim Diners Club Exclusive, tá ok? Esses são os cartões na linha Crédito e Débito do Bradesco Prime. Lembrando que temos também os cartões Gold Prime, tá ok? Logicamente que por você ser Prime, você também pode, caso queira, solicitar outros cartões que não sejam ligados ao Prime. Como, por exemplo, eu posso solicitar um cartão Smiles sendo cliente Prime. Eu posso solicitar outros cartões que estão classificados lá no Exclusive sendo cliente Prime. Eu posso solicitar cartões do Bradesco Seguros dentro também da categoria Prime, tá ok? E posso solicitar os cartões Travel e os cartões pré-pagos que o Bradesco também trabalha, tá ok? Vou falar apenas dos quatro cartões, os mais top do Bradesco Prime, a anuidade deles, tá bom? Pra você solicitar o cartão América Express The Platinum Car, a renda mínima exigida é de 30 mil reais e a anuidade desse cartão, 12 parcelas de 116,66, total de 1.400 reais por ano pra ter o cartão América Express The Platinum Car, que te dá acesso às salas VIP do Bradesco Lounge e também das salas VIP Centurion, fora do Brasil, tá ok? Além das salas parceiras da América Express. Os cartões adicionais são isentos no América Express. Renda mínima exigida para o Visa Infinity, 20 mil reais, anuidade 12 parcelas de 81 reais e 25 centavos, total de 975 reais para o primeiro ano e o segundo ano também, e o adicional 50% de desconto. Livre da anuidade, gastando aí 5 mil reais por mês, 50% de desconto na anuidade. Gastando 10 mil reais por mês, fica com 100% de isenção na anuidade. Para investimento superior a 1 milhão, também isento 100% anuidade. Mastercard Black Prime, renda exigida 20 mil reais, anuidade 12 parcelas de 81 reais e 75 centavos, total 981 reais anuidade deste cartão, adicional com 50% de desconto. Esse cartão não fica livre da anuidade, pois não tem um programa nesse momento no site com desconto para ficar livre da anuidade, tá ok? A não ser que você tenha aí investimento superior a 1 milhão, aí sim você terá isenção dos cartões Bradesco Prime. Bradesco Prime, é o Nankin Diners Club Exclusive, é um cartão que tem aí a exigência de 30 mil reais de renda ou mais, e anuidade 12 parcelas de 100 reais, total de 1.200 reais anuidade deste cartão. Adicional isento, tá ok? No Bradesco Prime tem agências próprias, exclusivas, elas podem ser apenas agências prime, e podem ser agências prime dentro de uma agência de varejo e exclusiva, tá? Geralmente fica no primeiro andar as agências do Bradesco Prime, quando elas estão dentro de uma outra agência Bradesco Varejo, tá? Quando elas são exclusivas prime, ela tem todo o design, toda a categoria de ser uma agência prime, tá certo? Sexta Prime Plus, você tá vendo aí o valor da mensalidade, de 84 reais e 50 centavos. Bradesco Prime Clássica, 2.0, 69 reais e 50 centavos. E Bradesco Prime Exclusiva, 79 reais e 75 centavos. Vamos ver a sexta Prime Plus. Excelente para quem utiliza muitos produtos e serviços e busca taxas de juros diferenciadas. Prime Clássica 2.0, ideal para quem usa moderadamente os serviços bancários. Bradesco Prime Exclusiva, uma sexta completa para as suas necessidades. Gente, a conta Bradesco Prime é uma conta de alta renda. Portanto, não adianta você querer abrir uma conta nessa categoria apenas para ter o luxo de ter um cartão desses aqui que está na minha mesa, tá? Para você virar Prime, como eu já falei, você precisa ter uma renda ou uma movimentação ou investimentos, tá? No entanto, quando você tem uma conta como essa, você vai buscar pelo quê? Você vai buscar pela agilidade, pelo conhecimento do gerente, um gerente dedicado nas agências para fazer investimentos melhores, previdência, um CDB, um LCI, uma LCA, investimentos para um nível conservador, moderado, aquele cara que tem mais perfil arrojado. Quando você tem traçado esses dados, o Bradesco, então, o gerente no caso, ele sabe como fazer para você ter os melhores investimentos, tá? Você tem aí a plataforma Home Broker também do Bradesco Prime. Você terá aí o gerente da sua conta corrente e caso queira também, tem gerentes aí de previdências, de consórcios, de seguros e outros mais. Quando você é atendido nas agências Prime, você também tem aí caixas exclusivos dentro do Bradesco Prime. Você tem aí serviços como, por exemplo, de concierge, que eles entregam o talão de cheque na sua residência. Tem também o programa Viva Prime. Gente, vocês sabem muito bem que o Bradesco Prime ou o Bradesco de outra categoria tem muitos produtos. Então, se eu falasse todos aqui, a gente ficaria o tempo todo falando do que tem, como transferências, recarga, pagamento de contas, Bradesco Digital Prime. Você pode ser Bradesco Prime em agências físicas ou também na agência Prime Digital. Você pode escolher qual você quer, tá? Você pode ter gerentes virtuais, você tem aí o fone fácil, você tem talão de cheque, todos os cartões de crédito que eu falei pra vocês, débito, empréstimo pessoal com juros reduzidos, investimentos com juros melhores, né? Então, é uma agência Prime de alta renda, na qual você vê aí os serviços que você busca. Tem no Bradesco? Tem, né? O Bradesco, hoje, em nível de cartões, ele tem aí os melhores cartões do mercado. Como, por exemplo, o América Express, The Platinum Car, só o Bradesco tem. Ou seja, se eu quiser ter um cartão como esse, ou eu viro um cliente Bradesco, ou eu sou convidado por algum consultor a ter esse cartão sem ser cliente do Bradesco, tá? Se eu quiser ter um cartão como esse daqui, o Elu Nankin Diners Club Exclusive, ou é cliente do Banco Brasil Estilo, ou do Bradesco Prime. Porque a Caixa Econômica não tem esse cartão ainda. Tem esse daqui, tá? Que é o Elu Nankin. O Elu Nankin Diners Club ainda não tem, tá? Você pode receber o salário também no Bradesco Prime. E caso a sua empresa tenha alguma parceria com o Bradesco Prime, talvez você possa ter aí a isenção também no pacote de serviços, tá? Geralmente, quando você é um advogado, um médico, um dentista, já tem uma renda presumida. Então, é mais fácil para essas categorias abrir uma conta de alta renda, tá? Leandro, vale a pena ser cliente Prime pagando essas taxas que você mostrou aí? Então, se você não tem os 150 mil reais investido no Bradesco Prime, você acaba tendo que pagar essas taxas, como eu falei para vocês. Se você não gastar 10 mil reais no cartão, você acaba pagando também a anuidade do cartão, que vocês viram que quase chega a mil reais em alguns cartões e outros chega a mil e quatrocentos reais, né? A anuidade do cartão. No entanto, os cartões participam do programa de pontos livelo, né? E aí, por exemplo, o América Express The Platinum Car, 2.2 pontos a cada um dólar gasto, né? O Bradesco Visa Infinite, 2 pontos a cada um dólar gasto. O Bradesco Mastercard Black, 2 pontos a cada um dólar gasto. E o Elon King Diners Club, 2.2 a cada um dólar gasto. Então, se você tem interesse em ser um cliente Prime, você tem aí que ter esses investimentos para ficar livre da anuidade e da mensalidade da conta. O ideal é você não ter que pagar a mensalidade de pacote de serviço, nem mesmo pagar a anuidade dos cartões e participar dos programas de pontos. Quem usa um cartão como esse, geralmente gasta aí por mês muito mais que 5 mil reais. Portanto, a quantidade de milhas e pontos que recebe é muito boa, né? E aí acaba tendo os benefícios de usar as milhas para viagem, ficar em hotéis ou usar o shopping livelo para poder gastar e trocar por produtos, tá certo? Gente, uma pincelada rápida para vocês saberem o que é ser cliente Prime. E a decisão de virar um cliente Prime é sua. É somente você que pode dizer se vale a pena ou não ser cliente Prime. Já fizemos de outros bancos como ser cliente X de cada banco da categoria alta renda. Hoje nós estamos falando do Bradesco Prime. Teremos o próximo vídeo falando também de um outro banco falando sobre a alta renda, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Um abraço, meu amigo Tiago Zenha, uma oração. Clóvis aí do Rio de Janeiro, um grande abraço para você também. O pessoal de Alagoas, ô Alagoas, um grande abraço. Um abraço, pessoal de Sergipe, o pessoal de Pernambuco, o pessoal da Bahia, o pessoal de Caruaru. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.